Voltei aqui pessoal, uma brincadeira à parte, né? Hoje vamos discutir um pouco aqui sobre capacitores e recaps, né? Porque estão falando muita besteira por aí, tanto em comentários, Facebook, vídeos do YouTube. Às vezes tem pessoas com muitas audiências que começam a falar muitas besteiras e acabam virando verdades, né? Então vamos discutir aqui, vou mostrar outros dados, né? Uma segunda versão dos fatos aí e cheguem vocês aí à conclusão, né? Eu vou mostrar algumas coisinhas a mais aqui e de uma forma mais esmiuçada do que naquele primeiro vídeo que eu fiz, tá bom, turma? Do medir ESR, porque, gente, você pode medir ESR, não é proibido, não é dito nenhum. E existem justificativas plausíveis e boas para você medir ESR, mas elas têm que ser válidas, né? Você não pode jogar qualquer coisa, achar qualquer coisa e sair justificando por que você não mede, ou por que você mede, ou por que você troca um capacitor e não troca outro. Tem que ser alguma coisa mais, né, que tenha um pouquinho mais de coerência, né? Eu vejo muitos comentários e vídeos aí com conceitos, com problemas graves em conceitos de eletrônica, de química, de lógica, de estatística, tipo, uns negócios, assim, muito aleatórios, tá? Então vamos, pelo menos vocês que estão vendo aqui o vídeo, né, vão ter essa segunda visão da coisa, né, e outros dados e tiram suas conclusões, né? Conforme eu já falei antes, né, porque o cara é um projetista da Sony, né, ou se sou eu, ou se eu sou professor, ou qualquer outra pessoa aí, qualquer youtuber, que vai estar sempre correto, sempre dizendo a verdade, sei lá, porque antes da pessoa ter conhecimento, as pessoas são humanas, né? E tem características humanas, pode se equivocar, pode, né, ter algum caso de corrupção, mesmo que seja leve, vamos dizer assim, que nem eu vi, eu já vi, eu via no começo, agora nem tanto, né? Mas bem no comecinho eu via muita, como começou essas tretas aqui no Brasil, né? Que pessoas que nitidamente vendiam medidores de SR de capacitor, então a pessoa romantizava isso, né? Ah, porque, nossa, você vai economizar dinheiro, vai economizar tempo, recursos, então, assim, é legal você medir e tal. Assim, ok, é verdade, mas o que você pretende fazer com o seu aparelho, né? Aquelas manutenções que eu estava falando, corretiva, consertou estraga, preventiva, mas enfim, vamos falar sobre essas coisas mais pra frente, eu acho que esse vídeo aqui vai ficar bem legal, vai ficar um verdadeiro ou falso, vai ficar mais legal do que o anterior, tá, turma? Então vamos lá, capacitor não tem prazo de validade, o que você acha? É verdadeiro ou é falso isso aqui, né? Então eu coloquei aqui, eu coloquei parcialmente verdade, quer dizer, não é totalmente inverídico isso, né? Já começamos bem aí, ó, já não é um falso aqui. Capacitor não tem prazo de validade? Ok, não tem prazo de validade, mas isso não quer dizer que ele não se deterore, não estrague, é que nenhum, sei lá, pensa aí, uma sacola plástica, né? Ela não tem prazo de validade, não, mas ela se decompõe, em 600 anos ela vai se decompor. Então o que que acontece nesses casos em que o prazo de validade é muito grande? Porque não faz sentido você falar assim, prazo de validade é de 200 anos, se as pessoas não vivem mais que 100 anos, né? Já é difícil chegar a 100 anos, por que que você vai falar prazo de validade é de 200 anos? Então você não consegue determinar muito bem o prazo de validade também, né, em alguns casos. Principalmente em bens duráveis, né? O fogão, qual que é o prazo de validade em um fogão? É um bem durável, a gente não faz nem muito sentido a gente falar nisso. Capacitores também não. Então o prazo de... não é pra que o capacitor não tem prazo de validade, o prazo de validade é indeterminado. Parece uma bobeirinha de jogo de palavras, mas não. Vocês estão vendo como faz diferença? Esse prazo... não tem prazo de validade, quer dizer... Quer dizer, então, que ele dura pra sempre, né? Ou então esqueceram de verificar isso. Agora, prazo de validade em determinado, você já está especificando em indeterminado. Quer dizer, é... Você não consegue dizer com precisão qual que é o prazo de validade. Aquela data que vem nos capacitores, que o pessoal questiona muito também, sim, aquilo é um controle, basicamente, pra você saber quanto tempo o capacitor está no estoque. É o fabricante que já coloca aquilo lá, que é pra você saber se está muito tempo, se está pouco tempo. Porque sim, o capacitor sofre com o tempo. Pode espernear, pode falar o que quiser, mas sim, ele sofre com o tempo. Então, é... Pra quem é mais exigente, pra quem é... Tá pondo pra funcionar lá, não tem tanto problema. Fazer uma manutenção corretiva, tanto faz, né? Porque... Não é certeza que um capacitor antigo, o capacitor antigo também funciona, né? Pode ter a probabilidade, né? De estar deteriorado e tudo, mas eles ainda funcionam. E... Mas pra quem é mais exigente, quer fazer um conserto mais duradouro, alguma coisa assim, ele tem que sim prestar atenção na data de fabricação do capacitor, tá, termitão? E fora que isso também ajuda no controle de qualidade do próprio fabricante, né? Ele souber... Se ele souber qual que é a data de fabricação e lote, junto com lote, evidentemente. E ele perceber que tem um problema no mercado com alguns capacitores dele, ele consegue fazer uma rastreabilidade. Só com lote, em teoria, ele conseguiria fazer isso. Mas alguns fabricantes usam conjunto a data de validade pra fazer esse controle de lote, tá, turma? Então, são esses dois casos. Agora, vamos para a próxima questão. Hum, essa aqui é uma beleza. Essa questão aqui é beleza, porque... Eu não sei por que o pessoal tenta impor isso aqui como uma verdade, porque não faz o menor, mas o menor sentido. Entre dois capacitores, o que tiver menor ESR é melhor. Não, cara, isso é mais falso do que uma nota de 420 reais, né? E o pior é que tem gente que aceita essas notas e ainda tá dando troco ainda nos comentários. Nossa, como é verdade isso aqui, né? Que mente brilhante que foi pensar nisso. Gente, ESR menor, o simples fato de ter um ESR menor ou maior, ou uma capacitância maior ou menor, não quer dizer que um é melhor que o outro. O que faz um capacitância... Não existe assim, é melhor. Existe o adequado e o inadequado. O adequado é aquele capacitor que vai funcionar no seu circuito. Então, se você estiver fazendo uma fonte chaveada, em que você precisa de um capacitor que funcione em 50 kHz, em 100 kHz, 200 kHz, talvez um capacitor normal aí que você compre, ele não sirva, porque a CR dele, mesmo que seja 0.3, 0.5, 0.1, às vezes pode ser muito grande e pode fazer o capacitor não funcionar naquele seu circuito de fonte chaveada. Então, ele é inadequado. Mas não quer dizer que, porque você pegou um capacitor de 0.1, um capacitor de 0.8, ele... 0.1 é melhor. Nada a ver. O que faz ele ser adequado ou inadequado, como eu falei, é o seu circuito. E numa televisão, num aparelho amplificador, não vai ser a CR maior, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, que vai fazer diferença nenhuma, porque as frequências lá são bem baixas. Então, sim, você pode colocar um capacitor chinês que esteja dentro das especificações, que não vai ter problema algum. É drama. Esse negócio de CR é drama, é choro. É caça-clique, entendeu? Não existe essa de CR menor e melhor. O que a gente pode falar também é que, assim, qual que é a especificação do fabricante? Né? Se o fabricante, ele fala assim, que você tem que olhar lá no datasheet, tá? A gente já vai ver um caso aí pra frente, aí que a gente vai dar uma olhada no datasheet. Capacitor também tem datasheet, vocês sabiam. Então, se o seu fabricante, ele fala que aquele capacitor específico, ele tem que dar menos de 0.8, pegando um valor aleatório, 0.8 ohms, né? CR medido em ohms. Então, se você medir e ele tiver dano menor que 0.8, ele está dentro, ele é bom. Ele é tão bom quanto um capacitor que vale 0.3 de ISR. Tá bom, Turan? Por esses dois motivos. Dentro das especificações do fabricante e dentro das especificações do seu projeto. Então, capacitores é ou adequado ou inadequado. Não existe de capacitor melhor porque a CR é menor. Tem alguns casos que o pessoal problematiza mais, né? Que já é mais um pouquinho de questão de gosto. Por exemplo, um caso que eu posso citar são amplificadores high-end, né? Hi-fi. Que são pessoas mais exigentes, né? E realmente são pessoas específicas, né? Treinados são as pessoas que gostam. Então, elas treinam muito o ouvido e elas conseguem diferenciar problemas mínimos de distorções. Então, nesse caso, as pessoas preferem sempre colocar capacitores de ISR baixa, né? Especificamente de ISR baixa. Mas não de... Ah, esse 0.3 é mais baixo que o 0.5. Então, ele... Não. É específico, né? É o mesmo que o capacitor para fonte chaveada. Porque a ISR, ela também é uma perda. Ela causa uma perda e ela altera um pouquinho a frequência. E pode causar umas distorções de fases muito, muito, mas assim, muito, muito mínimas, tá, turma? Então, assim... Esses casos específicos, né? De pessoas muito mais exigentes. Você pode até diferenciar um ISR de capacitor. Mas, cara, televisão, capacificadores de áudio para o Rio, para você, pessoas mais normais aqui, né? Não faz a menor diferença. O capacitor é adequado ou inadequado, tá bom? Sempre lembra disso. Adequado ou inadequado. Claro, se você pegar um capacitor e tiver medido 10 ohms e o fabricante falar que ele é no máximo 1, e se você for comparar um que realmente está dentro das especificações, né? Sei lá, 0.5. Então, o de 10 vai ser pior de que ele é 0.5. Mas não porque ele é menor. É porque um está fora. Um é inadequado, está fora das especificações. E o outro está adequado. Tá, turma? Acho que isso aí é bem fácil, bem evidente. Não tem drama. Estão falando aí que estão medindo... Pessoal médio, capacitor e... Ah, esse aqui tem 0,1 ohms, menos, é melhor. Não tem nada a ver, cara. Nada a ver. Bobageira. Falta o conceito de eletrônica. Então, obviamente, é fake, né? Até esqueci de pôr fake aqui, ó. Ah, e essa também é uma polêmica. Uma polêmica totalmente desnecessária também, né? Ó, capacitor chinês não vale a pena a troca. Só vale a pena épicos e capacitores vintages, né? Aqueles capacitores lá da década de 80, 70. Aqueles que são bons, né? Mas não tem nada a ver, turma. Ó, é fake, né? Espero que vocês tenham acertado. Que esqueça, é fake, né? Tudo bem, o grande trunfo do pessoal é que, é uma verdade, é que os capacitores modernos, principalmente os chineses especificamente, eles são piores, né? Que os antigos. Mas, na verdade, eles têm especificações técnicas. Todos eles têm especificações técnicas e eles vão funcionar no seu circuito, tá? Você pode achar um ou outro com defeito, mas isso você também acha na épicos, na real, na Nishikon, na Rubicon. É normal, ó, se tem defeito, esse capacitor é normal, tá? Você pode ir lá no fabricante e trocar os capacitores e eles vão trocar. Mas, assim, qual que é o problema dos capacitores chineses? É a durabilidade. Então, se você quiser discutir no campo da durabilidade, eu te dou toda a razão. Os capacitores chineses, eles não duram tanto assim. Mas, se você for ver nas especificações dos capacitores bons, eles não têm tanta diferença, né? Ah, o fabricante tá mentindo quando ele fala dessas especificações pra vender em mente. Ele fala que dura mais, então fica mais perto dos capacitores bons. Então, assim, se o fabricante tá mentindo, aí realmente é um caso muito sério, né? Mas a gente tem que confiar, pelo menos, nas informações oficiais, certo? Então, o capacitor chinês, eles têm especificações técnicas e especificações técnicas adequadas. Elas funcionam, assim, normal. Eles podem ter uma durabilidade reduzida? Pode, né? Mas os capacitores nossos, a gente vai ver que também não tem uma durabilidade tão diferente assim, tá? Até mesmo porque, posso ser bem sincero, eu acredito que esses capacitores bons, né? Os únicos que valem a pena, os épicos. O pessoal ainda fica romantizando o épico, os simens lá da década de 80, que realmente fazia diferença, tinha diferença de capacitores. Isso lá na década de 80, né? Que, geralmente, esses capacitores já estão todos velhos. Então, naquela época tinha diferença. Hoje em dia é tudo muito parecido, né? Você tem algumas especificações um pouco diferenciadas, mas eles são muito parecidos. Eu não duvido muito, não, que a épicos compre de vendedores chineses, claro, né? Eles fazem a pedido, né? Não é assim que eles vão comprar um susconto, tirar a capinha de plástico e colocar um épico. Da épicos aqui também não é essa vacaliação toda, né? Mas, cara, ele é tudo feito na China também, não tem essa, né? Não tem essa de, ah, o chinês não vale a pena a troca. Claro que vale. Porque também não existe nenhum indício que um capacitor velho, que já foi usado, que ficou parado tantos anos, vai durar mais do que o chinês. Não existe nenhum estudo a respeito disso, né? Inclusive, capacitor antigo, ele é muito mais problemático do que o novo. Porque ele já tá ressecado e porque, sim, resseca, o eletrólito resseca, gente, meu Deus. Essas são coisas básicas, né? E da química, né? Propriedades químicas, os componentes, eles se decompõem naturalmente. Então, às vezes você coloca, você pode usar um capacitor de 16 volts, 25 volts, às vezes até pode ser que não dê problema. Mas aqueles capacitores, né, de 160, 200, eles são sempre mais problemáticos, até em aparelhos novos, tá? Aparelhos da década de 90. Quem conserta deveria saber, né? Quem conserta deveria saber que esses capacitores dão muito problema. Capacitores de tensões mais elevadas dão muito problema. E é sempre recomendado a troca, né? Principalmente porque eles ficam sobre tensões altas e tensão alta sempre é um... Ele tem campos elétricos maiores, né? Então, se a isolação tiver qualquer imperfeição, vai pro saco. Tá bom, turma? Então, vale, sim, a pena a troca por chineses, tá? Não é esse drama todo. Você pode discutir durabilidade, concordo, isso aí eu concordo mesmo. Mas requisitos técnicos como capacitância e ESR, fugas, isso aí não tem como discutir. Inclusive, capacitores... Ah, deixa eu falar uma coisa aí pra quem tá assistindo aqui, pra não se equivocar com informações falsas pra aí. Não é porque um capacitor é de 100 micro que ele vai ser melhor se ele tiver 100 micro, tá? E nem se ele tiver 110, 120. Capacitor, ele tem especificação técnica. Então, 20% pra mais ou pra menos, está perfeito, tá, pessoal? Se ele tiver 1 de 1000, né? Se ele tiver 800, ele tá legal. Se ele tiver 199, já não tá, porque a gente precisa de um limite, né? Também não é avacalhar. A gente tem que ter um limite. Então, até 800 eles estão bons, tá, turma? Não tem essa. Olha, aquele de 100 é melhor do que esse aqui. Não, porque o projetista, ó... O projetista, o cara que fez o circuito, ele sabe que... Ele vai colocar um capacitor ali que ele pode vir 20% a menos. Então, ele já tem isso calculado na mente. E ele sabe se isso vai ser importante ou não pro circuito. Se ele precisa de 1000, não. É indiscutível que eu preciso de um de 1000. Então, ele vai escolher um de 1500, né? Um de 1200, em teoria, né? 1200, 1500, 1800, 2200. Então, ele vai escolher um maior. Mas não tem problema nenhum. É mais um drama da turma, tá, pessoal? Não tem nada a ver. Ó, após 20 anos, tem que trocar todos os capacitores. Também falaram essas bobageiras, né? Aí pra gente. E, cara, isso não tem nada a ver. Você não é obrigado, primeiro, você não é obrigado a trocar capacitor nenhum, né? Depende do que você quer. É aquela escolha da manutenção. Manutenção preventiva, corretiva, preventiva, preditiva. Qual delas você quer? A mais simples é a corretiva, né? Porque você faz a mais simples, a mais barata. E a que soa melhor aos ouvidos, né? Então, você fala que... Não, eu vou trocar só 3 ou 4 capacitores. Primeiro que é mais fácil trocar 3 ou 4 capacitores do que trocar 10, 20. Então, dá aquela certa preguicinha, né? Eu concordo com isso. Então, você tem que vencer a preguicinha. E fora o tempo, né? Se você trocar 3 ou 4 capacitores, você vai lá e cobra 100 reais. Vamos supor, né? 100, 200. Se for só um caso desses aí, não sei. É um exemplo. Agora, você vai demorar, vamos supor, 1 hora. Agora, você vai trocar todos os capacitores. Você tem um recap. Vai demorar, vamos supor, 3 horas. Isso depende dos equipamentos, claro. Mas veja, um é serviço de 1 hora, 100 reais. 3 horas, você não vai conseguir cobrar 300 reais do cliente. Fazer o mesmo serviço. Então, você vai cobrar. Você tem que cobrar 200, 150, né? Então, o técnico, ele foge disso. O técnico, ele quer fazer um negocinho, 10 minutinhos e, pum, parte pra outra, cara. Pega, embolsa o dinheiro e parte pra outra. Isso sim é fazer serviço rápido, né? Trocar capacitores é uma coisa demorada, chata, é perigosa. Você pode inverter um capacitor. Então, esse negócio de trocar capacitor pra não pensar é completamente falso, inclusive, né? Vamos colocar aqui, isso é um fake. Espero que vocês tenham sabido disso, né? É muito mais fácil você trocar dois ou três capacitores do que trocar todos, tá, turma? Não caiam nessa que a pessoa tá resolvendo o problema trocando capacitor. Até mesmo porque os problemas não se resumem só a capacitor. O cara que troca todos os capacitores num equipamento pra consertar ele vai cair do cavalo porque é economicamente inviável. Não tem como você consertar aparelhos só trocando capacitor, é um caso ou outro. Então, imagina, o cara vai... Todo o cavamento que o cara pega, ele troca todos os capacitores. De 10, 1, 2, dá certo. E os outros 8? Se o cara não sabe o que tá fazendo, tem que ficar trocando peça. Aí ele trocou todos os capacitores, vai fazer o quê? Trocar todos os resistores, todos os transistores, todos os circuitos integrados? Não faz sentido, cara. É economicamente inviável. Então, o cara que... Porque parte desse princípio de ser trocador de peça, não sobrevive, cara. Ele não tem lucro, é impossível. Ele não consegue ficar aí 2, 3 anos. Só trocar... Às vezes o pessoal chama de trocador de placa, às vezes, né? Só pra fazer um adendo pro pessoal que troca a placa. Mas sabe que hoje em dia eu tô chegando à conclusão que é melhor mesmo? Porque você já vem com componentes que, em tese, estão menos usados, né? Estão com uma vida útil um pouquinho maior. Então, realmente, às vezes vale a pena se trocar a placa inteira desses equipamentos mais novos, tá? Do que perder tempo e ficar procurando SMD e tal. Em alguns casos pode valer a pena, mas, de modo geral, realmente não vale a pena, né? Os novos equipamentos, tá? Mas, voltando a essa questão aqui dos capacitores... Cara, agora, vamos... Eu vi um vídeo do rapaz lá que ele mede meia dúzia de capacitores velhos. Ou melhor, vintage, né? Capacitores vintage, não são velhos. E meia dúzia de capacitores novos. E chega à conclusão, né? Que capacitor antigo e vintage, perdão, e novos é a mesma coisa. Aliás, que os vintages são melhores, né? Mas, gente... A gente não pode medir meia dúzia de componente e chegar a uma conclusão. Isso é um erro lógico, né? E pior, estatístico. Como que você mede meia dúzia de capacitores e chegar a uma conclusão para outros milhares, milhões que foram fabricados na mesma época ou antes ou depois? Não dá. Não tem lógica isso, gente. Isso é uma coisa que não faz nem sentido. Imagina você fazer uma pesquisa eleitoral com cinco, seis, sete, oito pessoas. Não vai funcionar, cara. Não funciona. Porque a sua amostra, ela não representa o todo, né? Então, assim, você tem um... Você pode até testar os capacitores que você vai usar. Mas você testar meia dúzia e dizer que todos eles seguem o mesmo caso, Isso é uma bobageira, uma bobagem gigante, tá, turma? E ainda mesmo você levar em consideração que ainda é a mesma marca, né? Porque você tem que criar uma população mais heterogênea possível. Então, você tem que pegar mais marcas variadas, você tem um volume mínimo. Você tem que estimar. E, claro, não sou eu que vou fazer isso aí. Isso aí tem que ser com pessoas com... Né? Pessoas que trabalham com isso, que saibam estimar isso. Não vai ser nós aqui que vamos conseguir fazer isso, tá? Então, o pessoal reclama, né? Fala que 20 anos tem que trocar. Reclama de quem fala que tem que trocar. Mas eu nunca... Pra dizer a verdade, eu nunca vi ninguém dizer isso aí. Eu, por exemplo, gosto de dizer que com 20, 30 anos o capacitor já tá pedindo arrego, tá? Porque já foi a vida útil do aparelho, do capacitor. E já se passou muito tempo depois da vida útil dele, tá? Então, assim, ele tá trabalhando na sorte. Assim como os outros componentes também. Essa é uma outra motivação que você pode falar assim. Ah, não precisa trocar todos os capacitores. Isso porque todos os outros componentes estão ruins também. Estão querendo quebrar. Ok. É válido. É uma próxima... Uma segunda justificativa, né? Eu estou fazendo justificativas a favor de quem não faz recap, tá? Então, realmente, todos estão ruins. Mas é aquela questão que eu falo. Os capacitores, eles são os mais toscos, os mais fracos, né? Os mais frágeis de todos os componentes. Talvez o capacitor de óleo, não. Esse aí é pior do que o eletrolítico. Mas eu acho que isso aí nem os mais loucos, né? Os mais doidos, os caras que vêm em devaneio. Nem esses acreditam que o capacitor de óleo. Apesar que tem gente que gosta de comprar capacitor de óleo pra colocar em amplificador porque fala que o som é melhor e tal. Mas se você for procurar aí vídeos americanos, evidentemente. Tem gente que troca mesmo o capacitor. Você vai ver que não tem diferença. Ou se tem diferença mínima ou às vezes até pior que outros capacitores. Então, é coisa da cabeça das pessoas. Capacitor de óleo é melhor pra amplificadores, tá? Coisa da cabeça. E eu queria mostrar aqui, né? Porque eu falo que a vida útil dos capacitores, eles acabam após 20 anos. Vamos ver aqui, então. Vou fazer um pouquinho aqui de datasheets. Eu tive que fazer um cortezinho. Acho que fiz um cortezinho, né? Ó, eu tô aqui no site da Mouser, tá? Porque são os capacitores bons, né? Se você quer um capacitor bom, cara, tem que ser na Mouser. Porque se você ir na Santifigênia ou no Mercado Livre, então esquece. Você não sabe quem que é o fornecedor do cara. O cara provavelmente deve comprar no eBay, alguma coisa assim. Ou tem... Alguns deles, né? Tem, mas você não tem como saber quem é o fornecedor. Tem algum fornecedor oficial. Mas isso é muito difícil de você saber, né? Então, assim... Compre direto do fornecedor. Se você quiser realmente um negócio de confiança, né? Tem, óbvio, tem... Tem lojas lá na Santifigênia que eu confio. Mas o capacitor é uma coisa muito... Muito fácil de ser equivocado, né? De equivocar-se, né? Então, assim, tem que tomar cuidado. Ó, aqui. Eu peguei um capacitor aqui, ó. QMAT. Acho que é assim que fala, né? É um capacitor de 85 graus. Ó, um datasheet, ó. De capacitor de alumínio, né? O eletrolítico comum. E aqui, ó. Nós temos todas as especificações deles. Tá vendo? Esse aqui é um bom. Depois a gente já vai ver uns meia boca aí, ó. E aqui você vai ter a... Você vai ter, né? Tudo que o fabricante fala. E você vai ter também a vida útil dele. Geralmente tem, tá? Aqui, ó. Life. Aqui não vai dar pra... Eu vou selecionar, mas tá vendo? Aqui onde tá o mouse proibido. Long Life. Up to 15 mil, né? 15 mil horas. Em 85 graus. Quer dizer... Claro, esse experimento ele foi feito no limite, tá? Ele sempre faz vida útil. Ele sempre foi feito no limite. Então aqui foi feito 85 graus. Que é o capacitor... Ele... Foi fabricado para, né? E o fabricante, ele assegura... Que esse componente vai durar 15 mil horas. Tá? 15 mil horas. Então... Se você manter ele no circuito de 85 graus... As 15 mil horas você está seguro. Claro. Sempre tem as eventualidades. Mas o fabricante, ele assegura, né? Com muita... Precisão. Que 15 mil horas... Esse... Esse... Capacitor, ele aguenta, tá, turma? Claro. Numa televisão, ele não vai ficar 85 graus. Então assim, depende também muito do uso. A televisão vai estar lá 50, 60... Porque ela é fechadinha, né? E esquenta bastante. Às vezes um computador, o computador pode chegar aí aos seus 80, 70, 80, né? Então depende muito do uso e eles ficam... Eles estragam mais... Mais... Mais rápido ou mais lento, dependendo do uso, né? Alguns fabricantes trazem informação... Ah... Esse datasheet aqui tá fraco, hein? Esse traz a... Tolerância. Esse aqui ele não fala tolerância. Fala. Ah... Não fala, né? Mas geralmente todos eles falam e é sempre 20... Mais ou menos 20. Então assim... É... Desde... Desde a época que começou a fabricar capacitores até hoje... Continua sendo 20% pra mais ou pra menos, tá? Então se você tiver dentro dessa tolerância... Não é que o pastor melhora ou pior não, é? Porque é... É... Eles são fabricados assim, entendeu? Ó... Deixa eu ver se eu pego um outro aqui. Só pra gente ver aqui rapidinho. Tudo é CMD esses caras aqui, né? Caramba, eu tinha visto outro dia... Tinha vários capacitores aqui, mano. Eu quero os de alumínio, né? Os... E os eletrolíticos aqui, mano. Putz, não vou achar nenhum, cara. Esse aqui é do mesmo QMAT. Tinha um dos dados da Panasonic, eu acho que é esse aqui. Ó aqui, ó. Ah não, esse aqui é a Surface Mount. Tem esse aqui, esse aqui eu lembro, ó. É um... Capacitor eletrolítico, tá aqui. Esse aqui no caso é Axial. Ó... Vida útil, use Full Life. Vida útil, né? 5 mil horas até 15 mil horas. Então ele dá uma faixa de valores. Geralmente, vida útil, ele deveria ser um valor fixo, né? Mas tem fabricante que dá uma margem, né? Então você sempre trabalha com 5 mil horas, se você quiser uma segurança maior. A 85 mil... Ah, 85 graus, tá, turma? Então... Mais uma vez, ó. De 5 mil, o outro era 5 mil, né? Esse é de 5 mil a 15 mil. Mas tem uns bem menores, de 2 mil. Eu quero mostrar aqui pra vocês, ó. A... A variação de capacitância. Esse aqui ele também não fala, não? Ó, polarizado, axial... Ó, para uso geral, industrial... Fontes de alimentação. Por que que eles põem fontes de alimentação? Porque são de baixa SR. Quer ver? Eles têm essa informação. Caramba, mano. Ó, nominal, tamanho, capacitância. A capacitância que eles fabricam, tá vendo? 6.8 a 220. Tolerância. Atenção que eles são fabricados. Temperatura em que eles são fabricados, né? Testes, os testes que eles fazem, vida útil. Aqui, ó. 5 mil horas. 15 mil horas trabalhando 450 volts, né? É meio complicado aqui, né? Tão simples assim. Mas as informações principais a gente consegue extrair. Aqui ele não fala qual que é a... High voltage... Isso aqui não é de baixa SR, não. Ele não tá falando aqui porque não é. Se o fabricante não fala, é porque não é. Deixa eu ver se eu acho outro interessante aqui. Eu queria mostrar um de baixa SR, gente. Esse aqui é Surface. Ó, vamos dar uma olhada onde o Surface aqui, véi. Mas ele... Não, mas ele é... É polímero, né? Tântalo, de tântalo. Esse aqui é de mais ou menos 20, tá vendo? Mais ou menos 20. Mas eu tô pegando uns... Eu queria pegar um que eu falasse da SR, cara. Tinha um da Panasonic bem legalzinho. Ó, esse aqui já é daqueles pequenos condensados, né? Esse aqui já é polímero, tá vendo? Ó, já não é aquele eletrólito. Bom, enfim, turma, infelizmente... Bom, enfim, turma, infelizmente... Mas, assim... Vocês... Pesquisando, você vai ver. É coisa... Coisa simples. Não é nada absurdo, não, tá? Ele tem fabricante que fala com a ESR. Acho que talvez eu tenha... Talvez a ESR seja desses capacitores de Surface aqui, né? Vou pegar um de Surface aqui. Não. Mas tem que procurar, porque ESR geralmente é um... É um parâmetro que você só usa e é específico, cara. É específico, né? Se você quiser fazer um... Uma fonte chaveada, um negócio aí do tipo, você usa esse ESR, tá, turma? Então eu peguei aqui um da Nishikon. Esse aqui eu nem vi antes, tá? Eu nem dei uma olhada. Ó, grande... Confiabilidade para... Para fontes de alimentação, né? Baixa impedância. E alta confiabilidade. Ó, aqui, ó. Esse fabricante ele já fala aqui, ó. Entre 2.000 e 8.000 horas. Ó, eles são fabricados nessa... Ah, não. Esse aqui é específico de 6.3 por 450 volts, né? Ó, aqui, ó. Eles são fabricados 0,47 a 15.000. Esse deve ser um... Deve ser um... Datasheet geral, tá? Genérico, é um genérico. Ó, tolerância de 20... Mais ou menos 20 a 120 Hz. Aqui que a gente tem aqui mais... Temperatura, acho que... Não, ele também não falei coisa de SR, né? Só porque eu queria mostrar, eu não vou achar nenhum. Outro, ó. Eu peguei um Nelon aqui, que é um mais chinêsão, né? Mais chinês. Ó, aqui, ó. É de 2.000 a 3.000 horas, tá vendo? Garante, aqui, ó. Garantido, né? Esse é Assured. Assured é garantido. Standard Series, ó. Pra uso geral, então... Ele não é um capacitor pra baixo ESR, mas ele vai funcionar, tá? Nos circuitos, não pode ficar sossegado. Mais ou menos 20... 20 a tolerância. E aqui as mesmas coisas, tá vendo? É bem padronizadozinho. É bem padronizado. Ele tem a corrente de fuga, às vezes, também. Corrente de ripple, né? Que é o quanto ele consegue fornecer pro seu circuito. Mas é isso aí, né, gente? Tudo que você... Se você tem uma dúvida aí sobre o seu capacitor, aí, ó. Você pode tirar aí com o seu fabricante. Com isso, né? A gente deu uma olhada aí nos datasheets. Então, não tem nada a ver, tá? E uma outra coisa. Usando a mesma lógica. Talvez que eu tava lembrando. Usando a mesma lógica de alguém que mede meia dúzia de capacitores e fala que todos estão bons. Você também poderia medir meia dúzia de capacitores e falar que todos estão ruins. Então, você pode... Pega uma televisão de tela plana aí, né? Que tem 10, 20 anos. Você vai conseguir achar exemplos em que o capacitor de B+, capacitor de vertical. Às vezes, um capacitorzinho do horizontal que tá ruim já. Já gastou. E equipamentos de 10, 20 anos, eu tô falando, tá? Não é coisa... Não é absurda, não. São equipamentos novos. E você vai achar, meu, o que mais tem é ver mais estufado, vertical com problemas. Então, você poderia pegar essas televisões e falar, ah, capacitores com mais de 10 anos, mais de 20 anos, tem que trocar. Porque todos estão ruins. Porque esse exemplo é a mesma lógica, né? Eu começo meia dúzia e falo que estão bons. Eu pego meia dúzia de problemática. Eles não falam que todos estão ruins. Mas não é assim que funciona, tá? Então, assim, atenção... Pra o que o pessoal anda falando por aí, tá? Nas lógicas, né? Falta de lógica, falta de conhecimento estatístico, né? Sei lá, o que pode ser isso aí. Mas esse aqui, nossa... Deixa eu até dar um... Uma esticada aqui nos ossos, porque esse aqui é complicado, cara. O tempo não degrada capacitores. Gente, vocês acham que isso é fake? Ou não? É absurdo, né? Isso é muito fake. O tempo, ele degrada tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. Ele degrada até... Até nós que estamos aqui discutindo, o tempo está degradando. E olha que as nossas células são sempre renovadas, os átomos são sempre trocados. E nem assim a gente consegue durar muito tempo. E, por exemplo, você pega uns estrelos. A sacola plástica, 600 anos. Ela degrada. Por quê? Porque o tempo, é o tempo passando. Quando o tempo passa, não é que, assim, o tempo passou e degradou, né? Porque as coisas, elas estão sendo afetadas. Que é uma coisa que no vídeo também, num vídeo que eu vi, o rapaz lá fala que não sofre danos químicos, né? Como é que é? Eu não lembro bem como é que era. Eu lembro que falam ações químicas. O capacitor, quando ele fica na prateleira, ele não sofre ação química. Ele poderia sofre ações climáticas, mas aí você guarda ele direitinho. Gente, isso não faz sentido, né? Nós aqui que estamos aqui... Deixa no comentário aí se faz sentido isso ou não. Porque, pensa, o simples fato de existir, você já está se decompondo. Por quê? Porque aqui no ar, gente, tem bactérias, tem fungos, tem vírus, tudo... Bom, o fungo, ele vai caindo onde tem algum elemento químico que serve de alimento pra ele, ele cai, ele vai afetando. Você tem oxigênio. Aqui, ó. Tá envolto em oxigênio, o capacitor que vai enferrujar. Você pega terminais de componentes antigos, pode vir enferrujado, nem todos vêm. Ou, às vezes, com uma leve oxidação, né? Que deixa até difícil de soltar, por isso que tem que limpar-os. Você tem... o que mais que você tem aqui? Você tem água dissolvida no ar? Mais um caso pra oxidação. O próprio oxigênio é um gás. Às vezes, a gente pensa na nossa cabeça que o componente, ele é hermético, né? Ele não tem como entrar nada e nem sair nada de dentro dele, o que é falso. Não existe nada que seja hermético, né? Se tem 100%. Por um tempo, a isolação, ele vai se mantendo. Mas ele vai ficando velho, vai desgastando. Tem porosidade também na borrachinha ali, que veda o capacitor. Ele tem respiro. As bordas dele não tem como você... Ele é só na pressão, né? Muitas vezes é só na pressão. Você vê que ele é estrangulado aqui e apertado aqui, né? Porque ali fica... Isso, com o tempo, vai entrando ar, vai entrando água lá dentro. Vai saindo. O eletrólito vai secando. Por que que o capacitor vaza, né? Se ele é hermeticamente fechado, ele não vaza. Não vazaria. Então, assim... Fora que... Mesma temperatura. Como que você vai isolar um capacitor de temperatura? Hoje, fez... Hoje, aqui, né? Na minha cidade, aqui em São Paulo. Pô, faz mó frio da noite. Fiz uns 15 graus. Agora eu já tô percebendo que hoje vai ser um dia quente. Muito quente. Então, imagina. De 15, sei lá, vamos pôr aí 25, 30 graus. É uma diferença boa. O capacitor tá sempre lá. Aquece, desaquece, aquece, desaquece, né? Então, assim, não tem... É fungo. É muita coisa atacando, entendeu? É fungo. É a água que tá no ar. É o oxigênio. É a temperatura que faz o eletrólito evaporar. Mesmo que você for pra Marte, lá vai ter coisas lá que vão degradar as capas. No espaço. Se você for lá, não, eu vou pro espaço. Aqui não tem ar, aqui não tem nada. Aqui a temperatura é fria e é constante, não sei o quê. Mas você ainda tem os raios X que saem do Sol, né? Das estrelas. Então, assim, você... Se você quiser mandar uma sonda pro espaço, você tem que ter que... Circuitos integrados específicos pra isso. Não adianta você pegar um é que você compra aí no Mercado Livre, no Ebay, na Santa Efigênia, que ele vai chegar lá no espaço, ele vai durar uns minutos e vai queimar porque a ação do raio X desintegra, né? Os átomos. Ele age nos átomos e destrói o seu componente. Então, assim, sim. Em qualquer lugar que você esteja do universo, você vai estar sendo atacado sobre agentes. Agentes químicos, né? Então, sim, o tempo, vai passando o tempo, os agentes químicos vão degradando os seus componentes. A própria televisão, você mesmo, o próprio técnico sofre com a ação do tempo. E não tem o que fazer, né, gente? O tempo degrada tudo, tá? Então, acho que isso aí é bem óbvio, né? Não precisaria nem explicar. E eu vi, inclusive nessa questão, que o tempo não degrada porque não tem agentes químicos, eu vi muita gente concordando nos comentários. E pra vocês não ficarem só acreditando em mim, vamos pegar aqui um exemplo aqui, ó. Espaço Kids, do UOL, né? Aqui, ó, você vai ver, ó, a química está presente em toda parte. Porque, gente, isso aqui é uma questão de ensino médio, negócio de química. Vocês pularam o muro da escola pra falar uma besteira dessa? Que o tempo não age, que não tem química agindo. A química está em toda parte, porque chamamos de química o estudo dos materiais e transformações que ocorrem com eles. Você não tem como escapar dessas transformações, entendeu? Tudo ao seu redor e dentro de você funciona porque existe uma química. Inclusive dentro do capacitor também. Funciona porque existe uma química, né? Quando você coloca a eletricidade, o eletrólito, ele se polariza inversamente, né? Então, onde você colocou positivo da sua fonte, o eletrólito, ele fica positivo também. E aí, e o negativo, então negativo fica negativo, então ele... É como se ele separasse, ele forçasse uma separação do eletro, né? E das lacunas, vamos dizer assim. Potencializando o efeito do capacitor. Por isso que eles conseguem capacitâncias altas, os eletrolíticos. Porque ele tem esse efeito isolante extra, né? Do eletrólito. Que ele se polariza de acordo com a sua tensão. Então, onde é positivo da sua fonte, ele fica positivo também. Os íons. E onde é negativo, fica negativo. Porque ele tem um papelão, né? Que separa as armaduras, mas é físico aquilo. Então, o papelão, ele não... Secou o eletrólito, perde totalmente o efeito. Ele vai ter fugas, vai ter perdido de capacitância. Tá? O capacitor, ele não funciona sem o eletrólito ou com deficiência no eletrólito, tá? E acho que... Ok, enfim. Nada que você possa imaginar que não está relacionado com a química. Ou seja, tudo, né? Está relacionado com a química. Aí você fala, ah, no espaço KIDS? Caramba, você está zoando aí. Isso não é referência, né? Então, tá bom. Então, a gente vai aqui para a USP. É o jornal da USP. Aqui ele está falando do metabolismo humano. Aí ele coloca aqui essa coisa que a gente nem pode falar, né? Porque para pegar um pouco de hype aí, também está todo mundo falando. Então, eles também não querem falar. E fora que também é uns paga-pau de vírus que eu vou dizer. Mas o que a gente tem que ver é isso aqui, ó. Tudo que vemos, pegamos, comemos, respiramos, é composto por produtos químicos. Inclusive os capacitores. E esses compostos químicos, eles estão... Eles vão se transformando, né? Qualquer coisa que seja feita de material que os contém. Isso quem fala é a alícia. Ou mesmo aqui, ó. Também, se você não concordar com a alícia, né? Você pode concordar com o Nicolas, ó. Sem dúvida, a química está presente em tudo. A química é a base de toda matéria, orgânica ou inorgânica. Entendeu? Então, assim. Se você pega qualquer livro, né? De ensino médio, você vai ver que a química, ela faz parte de tudo. Então, não adianta... Se você quer especificar alguma coisa, tem que ser específico. Não falar, ah, química. Porque senão não dá para entender, né? O que que a pessoa... Ah, o que que a pessoa quer. Ah, não está sobre agentes químicos. Como é que é química? Que ácido clorídrico é química? O que que é química? Porque quando você coloca no circuito, não tem nada de químico ali. Você tem que estar no circuito para a química agir. Por quê? Porque ele está sobre tensão. Então, aí que o eletrólito vai... Então, não dá para entender o que a turma quer dizer. Está vendo? Tem que ser mais específico. Só falar de química, não dá. Porque química é tudo. Isso é uma questão bastante básica, tá, pessoal? Então, tem para não degradar os capacitores. Mas é mais fake do que no octa de 420 reais. Ai, e essa questão aqui é outra coisa, cara. Impressionante o que o pessoal fala. Recap é para o trocador de peças. De onde que tiraram isso, cara? Acho que é fantasia, né? Da cabeça das pessoas que você conserta televisão trocando capacitor. Talvez o que seja um trocador de peças é o cara que vê um capacitorzinho estufado e troca e funciona. E que técnico faz, né? Porque se o capacitor está estufado, tem que trocar. Então, talvez esse caso seria um caso de trocador de peças, se for analisar, né? Porque ele está vendo que está com problema e trocou. Agora, se você trocar todos os capacitores, é que nem eu estava falando lá antes, né? Será que... Calma aí, voltando aqui, porque eu tive uma interrupção. Então, é que nem eu estava falando. É inviável você fazer reparos de equipamento só trocando capacitores. Isso não existe. Isso é fantasia, entendeu? Fantasia de, sei lá, de algumas pessoas que tem por aí. E tem muita, viu? E, inclusive, esse pessoal é tão chato que, antigamente, como eu já estava com a televisão aberta, eu fazia já troca de todos os capacitores, né? Trevisões mais antigas que eu vou usar, que eu uso. Se você vai usar, cara, você tem que trocar os capacitores. Não adianta. Isso realmente eu não iria concordar. Ao menos que você quer medir lá. Mas, mesmo assim, já foi a V-Dote. Que nem aquela questão. Já foi a V-Dote. Mas, tudo bem. Você quer deixar o capacitor lá? O que eu fazia? Eu trocava, né? Nem todas as televisões eu troco, porque quem acompanha o canal sabe que eu acho que nem todas são necessárias, realmente. Inclusive, uma sharpzinha última aí, eu não troquei elas. Não troquei todos os capacitores, né? Eu justifiquei quais eu troquei, quais eu não troquei, por que eu troquei, porque eu deixei de trocar. Mas, enfim. Eu trocava, teve uma época que eu estava mais rápido com esse negócio de TV e eu pegava a TV, consertava e ficava assistindo, né? Então, o que eu fazia? Eu estava com a televisão aberta, eu já fazia todo o recap inteiro da televisão e mostrava ela funcionando. Mas esse pessoal é tão chato. E, ah, mas você tem que achar o defeito. Que técnico é esse? Meu Deus. Que heresia, né? Não sei o quê. Aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a achar o defeito e depois fazer o recap, para evitar um pouquinho, um pouco também, dessa turma. Pelo menos não pode dizer que não sei arrumar. E, tanto é que, por exemplo, eu falo de mim porque é o que eu estou falando aqui no vídeo, né? Uma televisão da Sony de 530W, eu acho, 5, enfim, 30W. Alguém, né, fez o recap, contando um caos aqui para vocês. Fez o recap, trocou. O capacitor, se eu não me engano, é de acoplamento ou se era de realimentação ali do vertical, não lembro agora. E a capacitância lá é importante, entendeu? Então, assim... Além de você saber que... Achar o defeito, você tem que saber também que capacitor você pode colocar aqui, né? Qualquer um. Certamente o cara achou que tinha um capacitor ruim, às vezes estava vazado, estufado, vai saber. Uma televisão de 1960, né? Daqui dos 60. E aí, ele fez a troca do capacitor e ele não funcionou. O vertical ele ficava assim, ó. Ele funcionava, mas ficava só um traço que ficava assim, subindo e descendo. Por quê? Porque ele trocou por esse capacitor errado. Eu acho que era um de 470, original, depois um de 1000, alguma coisa assim. Eram dois capacitores. O que eu fiz? Eu peguei, achei os dois capacitores ruins, vi onde que esses capacitores estavam, que estavam trocados, mostrei no vídeo, justifiquei, mostrei no esquema, fiz a troca, funcionou e depois disso eu fiz o recap na televisão, para você ver o que a gente não tem que fazer para, né... Mas, é bom, porque a gente cria um know-how na cabeça, um conhecimento, tá? A gente achar o defeito primeiro, depois fazer um recap, cria um know-how na cabeça também, né? A gente começa a falar, ó, essa televisão aqui, tem tal problema, dá um problema nesse capacitor, será que é uma verdade, né? Você vai criando um conhecimento, uma base de conhecimentos. Na próxima TV você já meio que fica esperto, né, com a marca de capacitor, com o modelo da televisão, onde que o capacitor que deu defeito, né? Então, é isso, né? Então, recap pra trocador de peça não faz o menor sentido. E aí, aqui embaixo que já tem uma frase, então isso aqui é fake, obviamente, né? Eu deixei uma frase aqui que eu gostaria, né, que quem acha que recap é pra trocador de peça, que levasse muito em consideração. Que restauração não é colocar pra funcionar. Então, gente, não tem problema você colocar pra funcionar, né? Inclusive, pode, o equipamento, você faz um equipamento que, pra, pra funcionar, ele pode durar, assim, bastante tempo, né? Mas o que que você quer? Você quer correr o risco, né? Que tem vários capacitores antigos, componentes, outros componentes antigos também, né? Não é só capacitor que dá defeito, mas o capacitor é o mais crítico, é o que, é o componente mais dá defeito, quem é técnico sabe que o capacitor é o que mais dá defeito, tá? Então, é prudente, sim, em televisões muito, muito antigas, você fazer a troca deles. E aí vem aquela coisa, eu não sou restaurador, evidentemente, mas os meus serviços eu tento me aproximar o máximo possível, quem sabe um dia eu não vire, né? Apesar que eu não conheço, pra ser sincero, eu não conheço nenhum restaurador no mundo. Porque restaurador, o que que o restaurador ele faz? Ele devolve as condições originais ao aparelho, claro. Com as suas limitações. Você não vai querer que uma televisão antiga, velha, vintage, né? Vire nova, isso não dá. Algumas estão com um estado de conservação bom, você já consegue chegar até... Você até consegue chegar muito perto. Ou até nas próprias condições, vai. Mas é bem difícil, então... Você tenta fazer, devolver pro aparelho as características de fábrica, né? Então, e aí sim, realmente, o recap pode ser um problema, porque você troca os capacitores. Ó, se você pegar os meus vídeos mais antigos, você vai ver que eu queria manter a originalidade dos equipamentos. Então eu não trocava os capacitores. Eu deixava capacitores antigos na televisão, tá? Porque eu fazia isso, porque tá provado aí nos vídeos. Aí o que acontecia? Você trocava os capacitores que estavam ruins, né? Que você via que estavam ruins. E na hora que você colocava o equipamento pra funcionar, às vezes... Às vezes... A maioria das vezes acontecia rápido, vamos falar a verdade, né? Mas às vezes demorava uma semana, duas semanas, e o que acontecia? Um capacitor que não estava a dar problema, a tela comeceia a tremer. Dá uma escurecida, parava de responder algum comando, não respondia muito bem. Por quê? Capacitores velhos. Aí o que eu tinha que fazer? Abra a TV, troca capacitor, né? Aí eu vou fazer o recap geral. Aí agora as TVs estão funcionando até hoje. Até hoje. Cinco, dez anos, sei lá eu quanto tempo, né? Porque as minhas TVs também duram muito. Inclusive, eu conheço ainda várias das televisões que eu consertei. Todas elas estão até hoje na ativa, entendeu? É raríssimo, raríssimo alguma vir pra voltar pra defeito. Porque geralmente quando vota é na garantia. Então, inclusive, essa é uma crítica até que eu faço, né? Que os técnicos têm que dar garantia, cara. Eu sei que tem gente aí que não dá garantia, vende no Estado. Mas se o cara meter um Celso Russumano, um louco, um Procon, ele consegue. Porque você, inclusive, nós técnicos, né? Mostramos que a gente sabe o que faz. E fazemos prova contra nós mesmos. Porque colocamos no YouTube. Então, sim, a gente tem o dever de dar garantia, tá? Se a gente tem, se a gente faz um trabalho recorrente. Mesmo que não tenha CNPJ, que não tenha nada. Se a gente faz um trabalho recorrente, que a gente demonstra uma capacidade e gera uma receita, você tem, obrigatoriamente, que dá a garantia. Se o cara te meter um processo, ele ganha, tá? Só um alertazinho aí. E outra, né? Se a gente tá defendendo que tem que medir capacitor, vamos medir capacitor. Porque o que que senão que vai acontecer? Tô vendo gente aí vendendo, ó, televisão com cabeção aqui, ó. Só os extraterrestres. Ana Maria Braga lá virou uma extraterrestre. O pessoal tá tudo virando extraterrestre na televisão. E o pessoal tá cobrando caro, tá cobrando uma bala. E tá saindo televisão com um componente ruim. Visivelmente ruim. Então, assim, vamos testar? Você não tá cobrando. Eu vejo aí que por aí os técnicos não cobram um pouco. Né? Então, assim, tá testando? Vamos testar. Vamos trocar. Você defende trocar? Troca. Você defende testar? Testa. Você defende pôr pra funcionar? Então, você põe pra funcionar. E depois você se vira. Aí, que é que nem aquela história, né? O capacitor... Depois que acaba a vida útil do capacitor, você chega pro fabricante e fala, Olha, legal, seu capacitor aqui durou três vezes a sua vida útil e ainda tá funcionando. O fabricante vai falar assim pra você, Boa sorte. Que legal. Boa sorte sua. Você teve sorte. E aí, o que você vai falar pro cliente? A mesma coisa? Você fala... O cliente chega e fala, Ah, minha TV tá se consertou, tá seis meses funcionando. Você vai ter que falar pro cara, boa sorte, né? Vai ter que falar a mesma coisa. Mas, voltando aqui, restauração não é colocar pra funcionar. Então, um restaurador não é a mesma coisa que um colocador pra funcionar. Não misture as coisas, porque é um insulto, né? O restaurador, ele consegue colocar pra funcionar, mas o colocador pra funcionar não consegue restaurar. Que ainda faltam conhecimentos, né? Tudo bem que a restauração tem aquela coisa, ainda tem que usar os fios mais parecidos possíveis. A tinta, você tem que usar a mesma tinta, a mesma coloração, o mesmo tipo de tinta. Você tá vendo como a restauração é uma coisa difícil, né? Então, o que o pessoal acaba fazendo? Acaba ficando no meio do caminho. Então, o pessoal faz uma restauração, mas não 100%. Então, o cara troca todos os capacitores, que é uma restauração, né? Assim, mais pulista, mais exigente, mais caxias. Você tem que abrir o capacitor, tirar o conteúdo do capacitor velho, colocar o novo lá dentro. E manter no circuito, pra ele manter a aparência, né? A aparência num restaurador é muito importante, né? Então, o equipamento, ele usa um tecido, você tem que colocar um tecido igual, né? A coloração da madeira, você tem que refazer, você tem que pegar, você tem que fazer igual tinta, você tem que usar a mesma cor. Então, o que o pessoal faz? Às vezes altera a tinta, usa uma outra tinta. Pega um tecido parecido, às vezes não tem, né? Também, pega um tecido parecido. Às vezes faz a tampa diferente. A tampa traseira, às vezes ele faz uma outra, faz uma tampa diferente. Às vezes tenta imitar igual, né? Legal, fica bacana. Mas no Brasil, eu conheço, acho que duas pessoas, vai por duas pessoas no YouTube, né? Que chegam bem perto de restaurar. Isso, né? E no exterior, eu não conheço ninguém, cara. Porque esses canais de restauração, todos eles alteram, né? Tem alguns que fazem uns trabalhos bem legais, conseguem chegar num resultado bem legal. Mas é sempre ter algum nível de modificação alto, né? Às vezes muda até a cor, já muda a cor de equipamento. Às vezes muda um cabo, muda o estilo de um cabo. Então, isso não é uma restauração, tá, gente? É uma modificação, tá? Mas não tem demérito nenhum em modificação. Então, tá bom, turma? Recap não é pra trocador de peças. Não confunda restaurador com colocador pra funcionar. O colocador pra funcionar, ele trabalha na manutenção corretiva. Ah, tem quatro capacitores. Trocou os quatro e boa sorte, né? Quanto durar, boa sorte. A hora que quebrar de novo, você vem e conserta de novo. Dá mais um servicinho. Agora, o restaurador não. Ele vai fazer um trabalho pro seu equipamento durar cinco, dez, às vezes até vinte anos. Vai saber, depende muito da condição também que você pegou, que você trouxe o equipamento, né? Tem, por exemplo, um tubo. Não tem como, não tem, não existe tubo. Você tem que pegar uma sucata e ir testando e tal. Mas potencial, numa restauração, o potencial desse equipamento durar dez, vinte, trinta anos é altíssimo, tá? Porque os problemas, o grande problema dos equipamentos é o capacitor, né? Resistor dá problema também. Aqueles muito antigos, da década de 60, tá começando a dar problema. E isso é uma coisa que não tem um estudo, é uma prática, né? Do dia a dia. Resistores também que estão começando a dar problema. Da década de 60, principalmente, principalmente aqueles pretinhos, massa carbônica, né? Eles dão muito problema, eles abrem, eles modificam. Então, em tese, a gente deveria também tomar cuidado com isso, medir, alguma coisinha assim. E... Semicondutores. Semicondutores são os mais confiáveis, né? Ao longo do tempo. Mas também, em canais americanos, você consegue perceber que eles vão se deteriorando com o tempo. Então, assim, o tempo, cara, ele acaba com tudo, tá? Então, se você quer fazer uma coisa duradoura, o capacitor é o primeiro que você tem que tomar muito cuidado, muita atenção. Eles dão problema, sim. Quem tem vivência, né, real em equipamentos antigos, em equipamentos vintages, ou velhos, eu costumo chamar de velhos, carinhosamente, né? Sabe que dá muito problema o capacitor, tá, turma? Então, assim, não confunda restauração com colocar pra funcionar, tá? E eu acho que era isso que eu tinha pra falar. Que é fake, né? Era só isso. Então, é isso, né, turma? Eu acho que deu pra cobrir bem aí as besteiras que o pessoal fala. Você viu quantas besteiras que o pessoal fala, né? A gente só conseguiu um parcialmente verdade, o resto tudo falso. Claro, eu me ative aos falsos. É, porque eu acho que essas coisas têm que ser esclarecidas, né? Tem que dar pelo menos uma segunda opinião, uma opinião mais técnica. Nem sempre, às vezes, as pessoas acham que tá fazendo alguma coisa técnica, e às vezes não, né? Mas ele tá aí pra vocês. Mostrei um datasheet, um pouquinho de... Mostrei pra vocês que, não, a química tá em todo lugar, né? Claro, dá pra... Você pode pegar livros também, estudar. Aqui não acaba o assunto, né? Mas acho que é isso, né? E também um pouquinho de conscientização aí pro pessoal que... De eletrônica, né? Que quer passar um conhecimento. Então, toma cuidado um pouco também, né? Pra não falar uns achismos. Às vezes, uma experiência nossa, às vezes, a gente tá até na boa ação. E é uma besteira, né? A gente fala uma besteira. Não tem problema. Eu também já devo ter falado várias besteiras por aí. Se for ganhar aí, deve ter um monte. Mas eu sempre... Que nem eu... Eu ouvia lá que tinha muita gente falando besteira. O que eu fui fazer? Fui verificar se é verdade ou não. Se fui confrontar, né? Com o datasheet de fabricante. Peguei livros, né? Perguntei pra outras pessoas. E tirei uma outra conclusão. Mas esses assuntos nunca acabam, né? Então, sempre vão se alongando. Vocês podem discutir aí nos comentários. Eu também vou comentando. Ou se vocês acharem algum vídeo interessante, eu adoraria ver. Porque eu adoro ver esses vídeos de pessoas falando besteira, né? E esse tipo de vídeo é aquele que deixa o pessoal que fala amperagem no chinelo, né? Mas tá aí, né, turma? E assim, é aquela coisa. Você defende manutenção corretiva, legal. Mas não precisa falar mal das outras tipos de manutenção, né? É só um estilo que às vezes o cliente não usa muito, equipamento. Às vezes ele vai se desfazer em breve. E inclusive... Inclusive isso é uma coisa. Às vezes eu tava vendo uns vídeos, uns técnicos. Eu sei que o cara faz o serviço e fica morrendo de medo depois de descobrirem que foi ele que fez o serviço. Porque ele faz uma coisa na minha boca. O cliente pede, né? O justificativo é sempre as criancinhas. Coitado das criancinhas que encosta larga nesse Brasil. Ah, eu faço qualquer coisa que o cliente pedir porque eu preciso dar leite pras criancinhas. Coitado das criancinhas. Tudo das criancinhas, cara. Ah, você tem que... Você tem que pagar imposto porque as criancinhas. Você tem que dirigir a 10 por hora por causa das criancinhas. Você tem que não sei o que por causa das criancinhas. As criancinhas têm costa larga nesse Brasil, cara. Meu Deus. Mas enfim, né? Aí o cara fica morrendo de medo. Ele faz um negócio meia boca porque o cliente pediu. Eu tenho um mínimo, cara. Tudo bem. Eu tenho um mínimo que eu faço. Alguns capacitores de sinal eu deixo, né? Posso deixar, eu deixo todos... Eu faço uma limpeza menos crica, né? Ali, mais mediana. Pra adequar também o orçamento do cliente. Porque a gente sabe que dinheiro é difícil, né? Mas tem coisa que não dá pra fazer, né, turma? Você fazer um serviço pra depois ficar com medo de que alguém descubra. Óbvio, não dá, né? Então vamos fazer o serviço que a gente se orgulha de fazer, né? Se você faz manutenção corretiva, beleza. Eu acho justificável. O cliente pode estar passando por dificuldades. Ele pode querer vender o equipamento em breve, sei lá, qualquer coisa. Mas ok. Agora, manutenção preventiva também tem as suas vantagens. O equipamento vai durar muito mais. Pode ter uma qualidade... Resultar numa qualidade melhor, né? De imagem, de som, enfim. Vamos cada um aí no seu galho, né? Tá bom, turma? Então espero que vocês tenham ficado felizes aí com as explicações. Se não ficaram também pode descascar. Porque comigo não tem problema descascar. Eu vou descascar de volta. Só esse negócio aí. Só fico sabendo que vou descascar de volta. Mas é bom porque quem ganha é quem vê os vídeos, né? O público, né? Quem tá se informando também. Tá sempre... Sempre com várias opiniões. Então o cara pode testar. Pô, vou ver... O cara falou de um datasheet. Vou ver o datasheet. O cara falou de não sei o quê. De teste. De estatística. Vou dar uma olhada. Vou procurar. Né? Acho que sempre... Instruir bastante. E tomar cuidado também pra não vender extraterrestre, né? Ou, sei lá, não dar garantia. Essas coisas. Já chega o Celso Roussumano que eu tava falando, né? Já chega o Celso Roussumano descascando a gente. Não precisa nós mesmos nos descascarmos, assim, nesse nível, né? Porque o Celso Roussumano ele quer audiência. Então ele só mostra o pole. Ele não vai mostrar o bom. Porque o bom ninguém quer saber. Mas é isso, turma. Chega. Já deve ter ficado enorme esse vídeo. Valeu. Um abraço. Eu digo o que vocês acharam. Se vocês gostam desse tipo de vídeo. Se vocês têm umas dúvidas, eu posso trazer outros vídeos com as dúvidas em cima de o que vocês têm. Mais ou menos no que eu faço no primeiro, né? E... Tão aí. Tá bom, turma. Valeu. Um abraço. Até mais. Obrigadão, tá? Tchau.